PlayaDows PlayaDows Trazendo pra vocês Temperatura abaixo de zero Zero, 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 subzero Frio Mais gelado que a neve Melhor voce Correr, antes que eu te congele Scorpion, sua família eu não matei O meu sangue é frio Mas não fui eu que errei Ok, ter sua vingança eu sei Vai ver o que vem, represento o Lin Kuei É uma cópia amarela Pois no fundo é meu fã Não pense que vai ter o perdão do meu clã Meu clã, eu lembro bem O que você fez com o Bi Han Sai vai subir zero, também é Kuali Han Sua vida acaba hoje, não terá amanhã Vou te esmagar Mais forte que Shao Kahn Polo você foi enganado por Conchi Mas agora você vai se ver contra mim Matou o meu irmão Não vai ficar assim Pode esquentar sua cabeça, hoje é o seu fim Eu congelo seu inferno Até a alma refrigero Temperatura abaixo de zero Zero, zero, subzero Eu congelo seu inferno Até a alma refrigero Temperatura abaixo de zero Zero, zero, subzero Subzero Yeah Player Dolls Lin Kuei Eu congelo seu inferno O meu nome é Subzero Quando ouve o meu nome sei que entra desespero Seu maior pesadelo é o ninja do gelo Foi sem medo No meio do nevoeiro Aqui é o meu reino, você não serve nem pra treino Indefeso De você eu já to cheio Mais fácil que um brinquedo Eu te quebro inteiro Permaneço ileso Vou te congelar primeiro E por fim Fatality Com um torpedo de gelo Fio Eu te avisei mas você não me ouviu Queria sua vingança então fica bem frio Abaixo de zero eu chego até mil Sentiu Temperatura caiu Caiu Topa do inferno mas você regrediu Ao lado de conchi você mesmo se uniu Cego não percebe que ele te traiu Então com você eu vou ser frio Ei Eu congelo seu inferno Ei Até a alma refrigero Ei Temperatura abaixo de zero 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 Sub-zero Ei Eu congelo seu inferno Ei Até a alma refrigero Ei Temperatura abaixo de zero 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 Sub-zero Sub-zero Ok Ei Fez sua vingança eu sei Vai ver o que vem Representa o Lin Kuei Se é uma cópia amarela pois no fundo é meu fã Não pense que vai ter o perdão do meu clã Meu clã Eu lembro bem o que você fez com o Bi Han Sai vai subir zero também é coelho Sua vida acaba hoje não terá amanhã Vou te esmagar mais forte que Shao Kahn Oh Polo você foi enganado por conchi Mas agora você vai se ver contra mim Matou o meu irmão não vai ficar assim Pode ser da sua cabeça hoje é o seu fim Ei Eu congelo seu inferno Ei Até a alma refrigero Ei Temperatura abaixo de zero 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 Sub-zero Ei Eu congelo seu inferno Ei Até a alma refrigero Ei Temperatura abaixo de zero 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 Sub-zero Sub-zero Até esta vídeo novo a parada semanal Dá um like e compartilha pra poder continuar Vocês são minha força tamo junto vamo lá Tchau 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 Tchau